Policiais do 7º Batalhão, região de São José, estavam ontem em rondas e abordaram um carro na chamada Atitude Suspeita. E essa ocorrência foi por volta das 8 horas da manhã, lá no Jardim Florianópolis, que fica em São José. Dentro do veículo Citroën C3, a polícia encontrou cerca de 20 quilos de maconha. O motorista que está aparecendo aí, o Gabriel Martins, confirmou a existência do quê? De mais droga? A existência de mais droga na casa dele. E lá os policiais encontraram, então, em Palhoça, mais 2 quilos, então, 22 quilos de maconha apreendidos nessa operação do 7º Batalhão, Coronel Fernando do 7º e toda a rapaziada lá de São José.